Olá meus amigos, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe mais um vídeo, na verdade continuando o vídeo anterior pra quem não assistiu, eu dei algumas dicas de como deixar a sua sombra pigmentada como essa aqui minha eu dei várias diquinhas do que você pode estar fazendo pra deixá-la bem pigmentada e hoje, como prometido, eu vou mostrar pra vocês como fazer um delineado gatinho bom, eu dei um super zoom aqui pra mostrar pra vocês como fazer o delineado bom, eu estou usando o Tattoo Liner da KVD, da Kat Von é o mini então eu sempre começo com um lado que eu tenho mais dificuldade que é o meu lado esquerdo então eu vou começar fazendo por ele você vai fazer um traço do teu olho sentido a sobrancelha bom, gente, resolvi trocar de delineador porque aqui ele tá já no fim tô usando esse aqui, vou continuar com esse aqui da Maybelline ele é um pouco mais grosso a ponta mas eu acho que vai dar certo e agora você pode preencher daqui pra cá bem fininho um lado vamos fazer o outro é pegar na mão de Deus agora e aí Se inscreva no canal. E é isso, pessoal. Eu quis trazer hoje esse gatinho. Tá vendo? Depende muito do dia, do humor que você tá, você consegue fazer muito rápido. Então, segredo do gatinho. Então, pra fazer o gatinho é isso. Nada mais do que você fazer um traço daqui, a terrente e a sobrancelha, né? Sentir da sobrancelha e puxar de fora pra dentro. E agora, no próximo vídeo, vamos colocar os cílios, que é o que todo mundo tem dificuldade. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!